Inserir as pessoas com deficiência no mercado profissional Este é o objetivo do Levanta-te e Vem para o Meio Um projeto desenvolvido pela ASA, a Ação Social Arquidiocesana E que existe há mais de 10 anos, promovendo a inclusão social na capital O serviço Levanta-te e Vem para o Meio, ele desenvolve três grandes ações Os serviços de qualificação profissional, que é para qualificar a pessoa com deficiência Que quer ser mais competitiva, ter uma oportunidade no mercado de trabalho De maneira mais competitiva, mais qualificada Nós temos uma outra ação, que é voltada diretamente para a inclusão profissional Que é um serviço diretamente desenvolvido com as empresas Que se enquadram dentro da lei de cotas E a terceira ação que nós vínhamos desenvolvendo Era o serviço de auxílio ao surdo Que é um atendimento voltado à comunidade surda Onde nós, uma equipe de intérprete, disponibilizávamos o intérprete de Libras Para acompanhar essas pessoas ao aparelho público Na questão da intermediação da comunicação Uma das especificações do projeto é intermediar a relação entre as pessoas com deficiência E as empresas interessadas em contratar esse público Mais de 130 deficientes já estão cadastrados atualmente E pelo menos 26 estão empregados através do trabalho acessível Hoje a maior dificuldade da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho É a própria acessibilidade que as empresas cobram e exigem da pessoa com deficiência E a gente tem que deixar bem claro que a pessoa com deficiência Ela não tem a obrigatoriedade de cumprir escolaridade E experiência no mercado de trabalho A empresa ela que deve proporcionar essa inclusão Essa qualificação ao usuário O diferencial da equipe do projeto trabalho acessível É que ela realiza a buscativa da pessoa com deficiência Para inserir no mercado de trabalho O benefício é a autonomia das pessoas com deficiência Elas poderem se manter, se sentirem úteis E economicamente também, né? Porque a partir do momento em que nós tornamos essas pessoas dependentes Elas podem fazer o ciclo na própria economia É, mas todos os serviços prestados pelo projeto Correm o risco de parar E hoje precisam de apoio financeiro Para continuar as atividades de inserção De deficientes no mercado de trabalho Esse serviço é um serviço voltado à comunidade E qualquer pessoa, pessoa física, pessoa jurídica Qualquer instituição, ou pública, ou privada Que queira ajudar, formar parceria, contribuir, colaborar Dentro da sua proposta, da sua linha de trabalho Pode estar entrando em contato conosco aqui na ASA No 2106-1850 Ou pelo nosso celular, né? É o 9418-4440 E aí a gente pode estar formalizando Quem sabe aí uma parceria de sucesso Na busca do atendimento Às pessoas com deficiência Que nesse momento de pandemia Se encontram mais vulnerabilizadas ainda E mais necessitadas desse apoio, dessa ajuda E não importa de onde esteja vindo Todos são convidados a colaborar E aí a gente pode estar em contato conosco aqui na ASA E aí a gente pode estar em contato conosco aqui na ASA